Para você ligado na Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, direto da redação, mais um convidado, o professor Giovanni Bastos, professor da Rede Estadual. Ele vai falar um pouco sobre essa paralisação, essa mobilização que está acontecendo em toda a Bahia, inclusive o interior participando em massa, 42º dia, interando aí de paralisação na educação. Giovanni, prazer imenso tê-lo conosco, pela vez primeira aqui na Criativa, um abraço forte. Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite, e o prazer é nosso de estar aqui com a Rede Criativa, mostrando o serviço. Então, para a gente é de muitíssima importância realmente esse momento, dado a gravidade da situação. Me fale um pouco com relação a essa mobilização, a essa movimentação. Não é só uma paralisação. Não é só uma paralisação. A gente percebe que existe aí um movimento, sobretudo, do interior. Parece que o interior tem participado mais nesse momento, dessa vez. Parece que a participação no interior tem sido mais... tem acontecido com maior frequência. Me fale com relação à participação de São Miguel das Matas nesse movimento. Como é que vocês têm participado? Você que, inclusive, tem ido a Salvador com alguns colegas de São Miguel das Matas, por favor. Perfeitamente. Nós percebemos, como você foi muito feliz no que fala, o interior, dessa vez, está bem mais mobilizado. Apesar de reconhecermos que existem ainda alguns municípios, principalmente os municípios menores, que, infelizmente, o pessoal não adere, por N questões. Não sei se porque o governador cortou o salário dos professores, que isso é muito grave. Coisa que até a gente não conhece na história, em que os professores ficaram esse tempo todo sem receber. Já houve, sim, cortes. Mas, imediatamente, uma semana depois, geralmente, o pessoal pagava. E não demorava tanto como dessa vez. Um acordo foi feito, ano passado, entre a PLB Sindicato e também o governo do Estado, visando o pagamento desse diferencial dos recursos do Fundeb. Isso não aconteceu. Como é que você percebe essa assinatura dessa parceria, esse contrato, podemos dizer assim, e, de repente, esse contrato ter sido rompido? Como é que você vê essa situação do governo do Estado nesse momento? É, observe, é muito grave, realmente, o que aconteceu. Porque o acordo foi feito, inclusive foi divulgado nos meios de comunicação, que eu acredito que vocês tenham também, onde quatro pessoas, ligadas à Secretaria de Educação do Estado, assinaram esse acordo, juntamente com o pessoal da PLB. E, nesse acordo, o governo se comprometia em dar o mesmo índice dado pelo governo federal, que, esse ano, nós ficamos sabendo, até porque, no ano passado, não se tinha ainda o real valor, que foi de 22,22%. E aí, infelizmente, ele descumpriu esse acordo e mandou um outro projeto para a Assembleia, e que não, como é que eu diria, ele não abrange a todas as categorias. Diga-se de passagem, quando ele afirma que deu os 22,22% para os professores no nível especial, que é o pessoal que não tem ainda a licenciatura, que só fizeram o magistério, ele, na verdade, está pagando R$ 1.679,00, se eu não estou enganado, mas ele incorporou vantagens conseguidas historicamente a esse salário. O que é a grande minoria dos profissionais em educação, hoje, trabalhando no Estado? Só são 5.300 professores, aproximadamente. O que é a grande minoria? A Giovanni não podia deixar de tocar, esse governo é um governo do PT. Como é que você, você como filiado do PT, como é que você tem, como é que você avalia esse governo nesse momento? Observe, fazendo justiça a esse governo, nós realmente tivemos ganhos durante o governo de Wagner. Quando ele divulga que realmente houve uma melhora no salário do que a gente tinha dos governos anteriores, é real. A gente teve ganhos realmente acima da inflação nos últimos anos. Mas quando a gente percebe que o governo federal deu 22,22%, o próximo ano aproximadamente 18%, até 2014, e aí a gente ficar, por exemplo, esse ano, o governo do Estado deu 6,5%, que é apenas a inflação do período. Então fica muito aquém da realidade, da necessidade, da valorização do profissional em educação no Estado. 16% já sai perdendo aí de cara, 22% para 6%. Por favor, Giovanni, por que tem demorado tanto, nunca se percebeu tanto tempo de paralisação? A gente percebe que o diálogo acontece, mas até certo ponto ele vai em perra. Existe algum interesse extra-educacional nesse momento, já que se fala muito nessa situação? A imprensa também vincula essa possibilidade? Observe, Magno. Eu já ouvi esses comentários, realmente por parte da imprensa, o pessoal divulga isso. Mas quando você analisa friamente que um acordo foi feito em novembro, e esse acordo foi quebrado pelo governo do Estado, inclusive nesse projeto, que ele não abrange a maioria, que é a minoria, e que realmente prejudica esses professores, porque a gente não está falando só desses professores que estão ainda em sala de aula, mas dos aposentados. Então, realmente, é muito prejudicial. E o que a gente percebe é que o governo, veja bem, ele a todo momento está colocando as notas nos meios de comunicação, dizendo que é para que a gente volte a dar as aulas, e que é aí que ele negocia. Se ele realmente estivesse preocupado com a educação, como realmente ele afirma que está preocupado, porque ele coloca a culpa sobre nós, professores, que nós não estamos dando aula, e aí estamos prejudicando os alunos. Se ele realmente estivesse preocupado com a educação, do Estado e do país, por assim dizer, por que que ele já não abriu a negociação? Inclusive, está viajando, está nos Estados Unidos, quem tem intermediário a negociação tem sido a serviço para o primaz do Brasil. E nessa intermediação que realmente nós esperávamos, que houvesse uma notícia, um avanço, a única coisa que veio depois foi ele dizer e colocar a nota nos meios de comunicação. Se não voltarem, continua cortado. Cadê o avanço? Então é isso também que a gente tem que frisar. Os professores praticamente receberam 20% do salário no mês passado. E esse mês, o próprio governo já está divulgando aí, que o contra-cheque vai ser zerado. Então imagine como ficam esses profissionais. No interior ainda a gente tem algumas facilidades que não acontecem na capital. Menos dificuldades de negociação. Isso, menos dificuldades. Porque na capital, transporte, enfim, tudo você precisa de dinheiro. Você não pode nem comprar fiado praticamente. Então imagine esses nossos colegas que aderiram à greve, que estão no movimento firmes e aí, sem esse salário, praticamente por dois meses. Eu perguntei para a professora Alcina, no momento que ela veio aqui também, como é que você sentiu o clima lá em Salvador? Você que também é ao lado de outros colegas aqui de São Miguel das Matas, acompanharam as reuniões, participou de algumas reuniões em Salvador. Como é que você sentiu o clima dessa negociação? Observe, os professores realmente estão muito engajados no movimento. E além dos professores, pelo que a gente percebeu, principalmente na caminhada de sexta-feira do Largo dos Mares até a Igreja do Bom Fim, a comunidade, por onde passávamos, a gente via a receptividade da comunidade em apoio ao movimento. Então, isso é positivo para a gente, porque as pessoas estão percebendo que a falta de diálogo não é por parte do sindicato, é por parte do governo, que infelizmente não negocia. O sindicato está aberto à negociação, inclusive, continua lá na Assembleia Legislativa, que é naturalmente o órgão legislador maior do Estado da Bahia, para tentar essa negociação. Elza Mello, que é diretora do sindicato, da APDB, ela tem usado os meios de comunicação também para falar dessa necessidade dos professores buscarem outros meios de comunicação, que não os meios de comunicação só aqueles de massa, digo, aqueles maiores a nível nacional e estadual, para poderem também estarem falando um pouco das negociações de vocês, dos anseios que vocês têm. É necessário, Giovanni? Com certeza. É muito importante que cada professor de cada localidade possa procurar todos os meios possíveis para que realmente possa dialogar e esclarecer para a população o que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, o que a mídia coloca não é a verdade. Quem está em casa, às vezes, muitos pais... Não é a verdade, não é? Existem outras verdades. Isso, perfeito. Então, os pais e muitos alunos, às vezes, percebem ou acham que a gente não volta porque a gente realmente não quer. E a gente é que está prejudicando os filhos, no caso. A comunidade, a população miguelense, tem procurado vocês para esclarecer algumas coisas, para conversar com vocês, porque o colégio continua funcionando, apenas as aulas não existem, mas a escola continua funcionando, aberta à comunidade. Como é que tem sido em São Miguel das Matas, sobretudo? Observe, nós estamos recebendo várias ligações, não só de alunos, mas principalmente dos pais, preocupados, com toda a razão, por causa dessa demora da negociação, que até agora não aconteceu. E nós estamos lá, sempre tentando, na medida do possível, esclarecer o porquê que a greve demanda tanto tempo, porquê ainda não acabou. E a gente, na verdade, a gente pede, não só a gente da direção, mas todos os professores. Nós pedimos a compreensão. Eu sei que é difícil para a comunidade. Qual a demanda do CDB hoje? E alunos? Hoje nós temos 530 alunos, aproximadamente. São quase 600 alunos que estão sem aula, por conta dessa impossibilidade de negociação com o governo do Estado. Correto. Tá bom, então. Giovanni, à disposição. Giovanni Bastos, conosco. Professor da Rede Estadual de São Miguel das Matas. Dizer, mais uma vez, que o microfone da Criativa vai estar sempre à inteira disposição. Afinal de contas, aquilo que é público, que é de interesse de todos, é também interesse nosso, Giovanni. Um abraço. Obrigado. A gente agradece a Criativa aí e estamos à inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida e na hora que precisar da gente, nós estamos lá. E a gente também agradece a esse espaço, que é muito necessário, já que vocês têm um longo alcance aqui na região, no município principalmente, e isso é de muitíssima importância para que as pessoas fiquem sabendo realmente o que está acontecendo. A gente agradece a Rede Criativa e uma boa noite. E aí E aí E aí